Olá, tudo bem? Eu sou o Barreto, sou consultor de negócios da Porto de Engenharia e hoje eu vou apresentar para vocês o residencial mais alto de São Paulo. Trata-se do Figueira Alto do Tatuapé, projeto da Porto de Engenharia, fase final da obra. Será um marco na cidade de São Paulo. Ele trata o empreendimento com quase 180 metros de altura, com uma fachada imponente e um terraço com vista panorâmica de 270 graus. Ele tem uma localização privilegiada no coração do barrio Tatuapé. É um dos principais serviços, bares, restaurantes, parques e shoppings do bar. É apenas 20 minutos do aeroporto de Guarulhos. Ele é equipado com uma tecnologia de última geração com conceito por centavo. Tem um terreno de 5 mil metros quadrados. Será um apartamento de um por andar com 337 metros quadrados, 4 suítes, 5 vagas e depósitos. Previsão de entrega para o dia de 2021. Se você quer saber mais sobre esse projeto, entre em contato comigo. Te aguardo! E aí Amém.